CGA Filmes, a experiência completa e inteiramente gratuita com filmes. Eu tô vendo sua cara, tô vendo seus olhos. Tá gravando? Deixa eu gravar isso tudo. Eu tô comendo peixinho frito aqui. Pode ser comum amanhã e essa fita fica gravada pra Philips. Ou seja, comendo peixinho frito. Eu vi as melhores cabeças da minha geração destruídas pela loucura. Eu os vi famintos, histéricos, nus, arrastando-se pelas ruas do bairro negro ao amanhecer, à procura de uma dose brutal. Eu me formei em filosofia e vim pra cá, pro Rio de Janeiro, lançou um tratado de metafísica que eu fiz desde que era pequenininho. Vim preparando aqui um tratado de metafísica, muito carançoso, idealista. Vê esse tamanho o livro tratado de alguém? Eu cheguei, eu descobri que o Brasil não gostava muito de ler. Aí eu resolvi ser cantor de E.E. realista. Está lançando aqui a serpente, a serpente de uma nova idade. É uma nova idade que vocês todos são testemunhas. É um, dois, três, quatro. Tudo que tinha que ser chorado, já foi chorado. Você já cumpriu os doze trabalhos. Ah, reescreveu livros dos séculos passados. Ah, assinou duplicadas e inventou baralhas. Passe hoje em dia e dormiu de noite. Você se torna para ouvir música. Ah, é o que você não sabe o mundo inteiro. É gordo ganhar dinheiro! Mas isso é fácil, você não vai parar. Você não tem perguntas para fazer isso, não tem verdade para dizer. Você não tem cara. Ah, é o que você não sabe o mundo inteiro. Ah, é o que você não sabe o mundo inteiro. E eu comecei a se colorir de maneira brutal com o símbolo da sociedade alternativa. Era uma coisa de uma violência, de uma beleza extraordinária, extraordinária. Então, essa é uma visão que me dava muita saudade. Eu me lembro bem, ele me acordando no meio da noite para dizer que está com medo de morrer. Perninho, Perninho, eu digo, o que é, rapaz? Perninho, acorda aí, acorda aí. Eu digo, o que é, rapaz? Porra, Perninho, estou com medo de morrer. Estou com medo de morrer da porra. Aí eu dava um conselho a ele. Dizia, faça o que o Zé Walter manda, bicho. Bata uma bronha, volta que você dorme. Gosto de cinema, sou apaixonado por cinema. Tenho montes e montes de livros sobre cinema. E espero acabar em Hollywood fazendo filme. Gosto de cinema. Desde pequeno, pegar os cadernos do colégio, fazer histórias como os cursos de livro. Tipo de quadrinho. Eu escrevi os livros e ainda tinha que ler, porque ele não sabia ler direito. Eu lia para ele, levava ele em viagens, assim, incríveis, através do universo. Ele não entendia por que o universo não tinha fim. Ele não terminava a história, a história continuava. A merda era essa, picho. Aí eu ficava na obrigação, ficava curioso, ficava na obrigação de pagar pela próxima edição que ele fazia. O que ele ouvia muito era Luiz Gonzaga e Bolero. E música americana também. E música americana também. Vem comigo, vem comigo, vem comigo para ver aqui, onde começou tudo. Aqui tem uma escada, entendeu? Que eu cansei de subir junto com o Raul. Entendeu, gente? Está meio assim, meio... Não está preparado para uma cena legal, mas eu já estou entrando onde eu comecei e dormi aqui. Vamos lá, que é o principal quarto que continua a mesma coisa como há 40 anos atrás. Aquele quarto que está aberto ali foi onde começou o primeiro clube do rock do Brasil, o Elvis Rock Club. Gente, estamos adentrando o Elvis Rock Club. Que prazer estar aqui e dar esse depoimento para vocês. Era aqui que o Raul vinha como sócio número 9, entendeu? E era vice-presidente do Elvis Rock Club. E sem lembrar que entre uma pausa e outra, Raul, que já era um bilheteiro, mandou buscar uma garrafa de romerino. Você sabe o romerino? Pois é, o romerino chegou aqui, eu não bebia, mas ficava prestando atenção. Raul tomava um gole, aí começava a cantar. Raul cantava. Tudo e flore, long ton selle, bibapo lula. E eu acompanhava ele, fazendo vocal com ele, entendeu? Aqui nesse quarto do Elvis, o Elvis Rock Club, aqui nos anos 50, 60. Muito tempo, né? Porque o Valdir Serrão trabalhava também na RCA Vitor e tinha todos os discos de Elvis nas mãos. Botava ele embaixo do braço, trazia pra Raul, quer dizer, enchia Raul de informação. Eu andava com os meninos do consulado, porque o pessoal do consulado era vizinho lá de casa. E então essa cultura toda do rock foi me apresentada. Assim, foi um boom na minha vida. E quando o rock começou, eu me empolguei, eu pensei assim, alguma coisa tá acontecendo por aí. Eles me apresentaram aqueles discos de Chuck Perry, aqueles discos de Little Richard, em 57, 58, quando a Bahia nunca tinha ouvido falar em rock. All right, all right. Raul, ele, quando ele pedia uma coisa, ele não dizia me dê, ele dizia guima. Porque Elvis abreviava o give me do inglês, Elvis abreviava assim, dizia guima. Move, era outra, outra, gonna move significava, vamos nos movimentar, vamos sair, vamos nessa. Então, tinha essa vivência do rock na escola. No cinema que a gente ia assistir, filme de Elvis, duas horas da tarde, no cinema de liceu, só saía oito da noite. Sessões contínuas do mesmo filme, Kim Criolho. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right at my face. If you're looking for trouble, just look right at my face. A gente saia imitando o Elvis, né? Raul fazia ação logo na gula da camisa, entendeu? E com aqueles trejeitos, né? Os caras na rua não entendiam quase nada. Os poços são malucos, esses caras. Nós não nos soldávamos gesticulando com as mãos. Nós fazíamos uns passos do Elvis. Uns passos que Elvis fazia nos filmes, entendeu? E a volta, né? É que de sandália é mais difícil. O tênis facilita mais. Raul já vivia com 14 anos e fumava que nem um louco. Fumava, só andava com carteira de cigarro. Pode ver nessa foto que vai ser mostrada, espero que seja mostrada, eu com 14 anos, ele com 12 anos, já com a carteira de cigarro aqui e com a mania de James Dean, entendeu? De ser também um James Dean do rock. No início, meus pais eram contra também o rock. Ainda mais usar pimpão, gola em pé, aqueles comportamentos, aquilo tudo era fora do padrão. O pai mandava, filho obedecia, principalmente no Nordeste. E o rock trazia uma chama de rebeldia, não de você ser inimigo do pai, mas de dizer assim, eu quero fazer minha vida diferente da sua. O rock foi, em primeiro lugar, uma música que dava uma afirmação masculina, uma sensação de poder, ainda que de um poder fictício, para garotos de 15, 16 anos de idade. Gola para cima, sempre falava, olhava pelo ombro, né? Era uma sensação, não sei o que, era. Era uma espia, era, a mãe, debaixa a gola, você debaixava, quando batia a porta nas costas, a mãe levantava de novo, era, isso aqui é uma ameaça, eu sou malvado. Eu comecei a cantar, eu inventei de fazer um grupo, eu não sabia o que era contrabaixo, não sabia o que era guitarra, ouvia, tem um negócio de bum, 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 bum. Eu digo, vamos ver o que é isso, aí é, se mesmo inventava o contrabaixo, se inventava aquelas coisas todas na Bahia. E com vocês, o conjunto The Panthers. E Rausito Sexta Pantera era o conjunto da época, era o conjunto mais quente da Bahia, na época da Jovem Guarda, né? Os cantores só queriam ser acompanhados por Rausito Sexta Pantera. Anos 58, 59, começamos, eu, Raus Sexta, Cinema Roma, é isso aí que vocês estão vendo, lá no fundo, aquele monstro sagrado da música Jovem aqui na Bahia. Quando a gente formou The Panthers, aí ele estava começando a namorar com, a gente namorava com o Edith, a primeira esposa dele, né? Músico naquela época, era pior do que marginal, né? Então o pai dela que, além disso, era pastor protestante, quer dizer, era um horror, montou de rock'n'roll com a filha dele, era um sacrilegio, era uma coisa maluca. Então ele resolveu se afastar, fez vestibular, casou, entendeu? Deu cuidado com o casamento, para ser padrinho do casamento. A foto oficial, está todo mundo lá, lamentando. E no outro dia, foi a lua de mel, uma excursão com o gerador. Aumentando que ele tinha abandonado tudo, aí a família de Edith acreditou nisso, ele casou, ele casou. Foi tudo armado. Ele casou, ele estava soltando com a mulher já, então ele voltou. Foi tudo armado. Foi tudo armado. E agora, eu falava um pouco de inglês, né? E agora, ladies and gentlemen, o rei do rock da Bahia, do rock baiano, Rausito e seu Pantera. Pensar mais uma vez, lembrar o que me fez, não quero mais amar, não quero mais amar, não quero mais amar ninguém. Não quero mais amar ninguém, acredite que eu não tenho nada a ver, com a linha evolutiva da música popular brasileira. É, Mauro Mota aí. Mauro era colega de Raul, era produtor da CBS também. O senhor Evandro Ribeiro, que era o diretor-geral da companhia, que foi o homem que fez a Jovem Guarda e mais ninguém. Ele estava montando um time de jovens produtores, do qual eu já estava. E chamou o Raul para ser produtor também da CBS. A CBS era uma gravadora muito tradicionalista, ela era muito pop, né? Ela era muito pop mesmo. E o Raul, como tinha essas ideias mais à frente, ele não tinha chance de fazer o trabalho dele. Raul tomava tranquilizantes para ir trabalhar na CBS, porque estava com medo de enfrentar o Evandro Ribeiro e os cantores lá. Ele sentia, tipo, meio inferior, porque ele tentou ser um artista e não deu. E o Evandro Ribeiro falou para ele, olha, você não pode ser artista, você é um bom produtor, então você vai trabalhar na CBS como produtor, não como artista. Quando eu falo, o Evandro era o presidente, ele era o faz-tudo, né? Quando o Evandro saiu de férias, eu não sei para onde, aí o Raul pegou e falou, ah, vamos fazer esse negócio aqui. O primeiro disco que Raul assume, o Raul era Raulzito, produtor, compositor de Iêê. No disco Sociedade, ele assina Raul Seixas. Então ele assume já, eu sou Raul Seixas e vim dizer alguma coisa. O disco da virada dele é Sociedade. Não tinha prestado atenção nos discos do Gerry Adriani para ver que existia um cara que compunha lá. Eu só tomei contato com a Sociedade da Grã-Ordem Cavernista, que foi aquele disco que ele fez com a Miriam Batucada, com o Edi Starr e com o Sérgio Sampaio. Aí eu tomei um susto, falei, quem é esse cara? Ao chegar do interior, inocente, puro e besta, fui morar em Ipanema, ver teatro e ver cinema, era minha distração. Foi numa sessão das dez que você me apareceu. É porque era para cantar impostado mesmo. Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos E depois de tal engano Foi você Quem me deixou Eu ouvi o papo que Raul não gostava de gay. Que pra mim, eu odeio essa palavra gay. O Brasil não tem gay. O Brasil tem viado, bicha com a lira, baitola, essa coisa. Não, o gay não existe. Então, diz que Raul não gostava nem de gay, nem de lésbica. Eu não posso compreender porque no disco Sociedade Cavernista tem dois gays. Tem eu e a Miriam Batucada. Tem um gay e tem uma lésbica. E agora, como é que fica? E nos dimos muito bem nesse disco. E agora, como é que fica? Aí é Raulzito com Simone Em casa, no apartamento dele lá no Leblon Quando ele morava com a Edith Meu nome é Simone Andréa Vannoy E eu sou biologista. Eu trabalho para o departamento de saúde ambiental Aqui na cidade de Hueco. Simone, eu tenho muito pouco contato Porque ela foi criada, separada da gente Por causa de ciúme do novo marido de Edith Que registrou ela no nome dele E não deixava ela entrar em contato conosco Eu não tive nenhuma exposição para ele Atualmente, eu não tive nada de mim Então eu não tive muito, como criança Eu nunca realmente senti em contato Em uma adolescência Eu pensava que ele não queria Ele não queria nada de mim E então eu pensava que meu pai abandonou E minha mãe E minha mãe Eu não faço entrevistas sobre a Haul Porque ela só abre muito boas lembranças Eu tenho fechado essa parte da minha vida E eu não quero continuar vivendo essa era Eu estou feliz de crescer velho Com o homem que eu amo Cara, eu não aguento mais E outra coisa, quer saber? Eu não sou produtor de porra nenhuma Eu sou artista, eu sou cantor Ele entrou com duas músicas Eu permiti que ele inscrevesse Inscrevesse não Que fossem classificados Porque ele podia escrever quantas quisesse E aí o Let Me Sing Que ele dava um balanço interessante Entre o rock e o baião E a outra Eu Sou Eu, Nicuria e o Diabo Bom, o Júri tinha razão Que iria desde Cláudio Santoro A João Carlos Martins Augusto de Campos Aqui com Décio Pinhatari César Mariano Eu, Sérgio Cabral Roberto Freire E o Zé Otávio Castro Neves Essas pessoas aqui julgavam A música popular brasileira Que vinha com tudo Let Me Sing Let Me Sing Let Me Sing Quando ele mandou Uma sua gravação Para o festival de 72 Onde ele foi lançado Para o Brasil inteiro De ouvir pela primeira vez Todos nós ficamos Enfeitiçados pela música dele Para as pessoas Que de repente Tiveram a surpresa De ver aquele chachado Misturado O baião Misturado com o rock E com a força Que tinha Antigamente existia aquela Que foi uma fantástica briga A guitarra elétrica é uma coisa A música popular brasileira É outra coisa Ele foi talvez O primeiro a juntar mesmo As duas coisas Ao fazer uma música Que tinha os dois ritmos Eu perguntei Até a justa A gente tem um swing Ligar a sutura fina Situra de Situra de Ficar meu coração No bebê já não chega em nada A Globinha fez um Um coquetel De lançamento do festival Oficial Depois da música escolhida Aqui e ali no São Conrado No hotel E passou o Raul Que eu não conhecia Terno gravado Com a malinha Daquela James Bond Daquela 007 Toda assim gravata E tal Oi tudo bem Menescal Eu sou Raul Sexta Tinha legal Então ele marcou Uma reunião lá com a gente Na companhia Na Philips Marcou uma reunião E foi lá Aí ele pegou o cabelo Puxou todo assim Pro lado assim Tirou o óculos Pegou o violão Aí começou a cantar O Let Me Sing Aí a palavra do Menescal Foi o seguinte Bom Contrata E você toma a conta dele Eu falei Era tudo que eu tava querendo E batemos um longo papo Que iria lançar Do A Música Estúdio E do Sérgio Sampaio Também Que eu gostei muito E eu falei Agora o Let Me Sing Precisava encontrar Uma pessoa Que fizesse Que se vestisse Um pouco de Elvis Presley E ele falou Eu me visto Let me sing Let me sing Let me sing My rock and roll Let me sing Let me sing Let me sing My blues and roll Let me sing Let me sing Let me sing My rock and roll Let me sing Let me sing Let me sing My blues and gold Feel alright Feel alright Feel alright now I feel alright I feel alright That's the way I want I feel alright I feel really alright I feel alright Alright Feel alright Alright It's alright Do it Do it Do it O cara era realmente Um cara que era Ele realmente Era um cara doido Pra caralho Porque o que acontece O Raul era um careta Ele não encontrou Paulo Coelho Ele foi buscar Paulo Coelho Ele leu As revistas de Paulo Ele percebeu Que aquele momento Era um momento Místico Que as pessoas Estavam gostando Da coisa mística Desses negócios De espaço De tal E Raul era meio ateu Nisso Lenda não tem história Esse negócio De fazer história Sobre lenda Lenda é lenda Raul é uma lenda Então pra que contar a história A história é o que As pessoas acharem Que é a história Caramba Eu tô de branco O Raul diz assim Vai jantar lá em casa Primeiro Hoje é um período De aproximação Onde eu reagia muito A ideia de escrever Letra de música O sistema Pô, que horror Como é que eu Que sou justamente Representante Dos alternativos Vou escrever uma coisa Que vai envolver O sistema E aí O Raul Era um cara muito Muito talentuoso Muito Enfim Ele tinha uma música Que eu não sabia Que era dele Eu adorava 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 Estou voltando Para casa Uma camisa amassada Mais um dia de trabalho Que afinal Chegou ao fim E o Raul insistiu Com ele Pra fazer letras De música Num raro acesso De modéstia Eu não sei fazer isso E o Raul É fácil Não sei o que Você ensina Começou essa interação Começou essa interação Caroço de manga Ele disse Não, você tem que fazer Uma música Saiu aquela Sei lá Você vai botar a câmera aqui E aí eu me entusiarmei Não pelo dinheiro Porque a Caroço de manga Não deu dinheiro Mas eu me entusiarmei Pela possibilidade De abrir uma porta Pra mim Acho que eu já tava Meio de saco cheio De fazer teatro O Paulo Iniciou o Raul No esoterismo No misticismo E o Raul Ensinou o Paulo Com ele A fazer letra de música Porque o Paulo Não sabia fazer E aí eu disse Eu vou escrever Sobre o Al Capone E você põe uma música Em cima Escreveu uma poesia Sobre o Al Capone Gigantista E o Raul Me ensinou Francamente Me ensinou A Feito o exemplo De Al Capone Fazer uma poesia Sobre o Al Capone Não é a mesma coisa Que fazer Uma letra de música Sobre o Al Capone Ele disse Vamos ser diretos Sem ser superficial Isso é muito importante Essa é a grande lição Que eu levei Pra literatura O que eu sei Que é Raul É aí Al Capone Vê se te emenda Ele disse É por aí Vem ao Capone Vê se te emenda Já só dentro Do seu futuro negro Do imposto de rei Vem ao Capone Vê se te orienta Assim dessa bandeira Negra Chicago Não aguenta Ei Júlio César Vê se não vai ao Senado Já sabe do teu plano Para controlar o Estado Ei Loteão Dá no pé Desapareça Pois eles vão A feira Exibir sua cabeça Ei Al Capone Essa é uma filmagem Num estúdio No Rio de Janeiro Da gravação Da música Mosca na Sopa Isso está sendo filmado Aí por Raulzito Ele vai aparecer Olha ele aí Dando força Ao pessoal do Coral Olha aí Paulo Coelho Assistindo às gravações Com o braço quebrado Nós vivemos juntos Bolando A gente tinha mais nada O que fazer Que ficar bolando coisas Passava o dia inteiro Pô Raul O que você acha De a gente dar uma entrevista Num avião No aterro Porque tinha um avião Que estava parado Na aterro do Flamengo E queria que eu fosse Vestida de aeromoça Servir canapés Para os repórteres Né Cafézinho Raul Você está maluco Eu não vou fazer isso Não Mas você não precisa Se maquiar Primeiro Era uma relação Realmente muito complicada Porque havia uma competição Quer dizer Tanto eu Como o Raul Já tínhamos uma história Eu Na No underground Né No alternativo E o Raul Em todos os passos Que ele deu Então Nenhum dos dois Queria Queria Perder Perder pro outro Acho que a gente saiu no tapa Uma vez em Brasília Eu não tenho Tenho quase certeza Que a gente saiu no tapa A gente vivia junto E nesse viver junto Pô Não há quem aguente Não há quem aguente Pelo menos Uma vez por dia Não insultar o outro Eu acho que isso é Absolutamente normal Numa relação Agora Quando isso inclui O lado criativo Né Essa frase Pô Essa frase Hein Pô Essa música Hein E isso Isso podia ser levado No bom humor Mas Isso também podia ser levado Numa Vamos dizer Esse cara tá querendo Mostrar que é superior Enfim O parceiro que moldou Realmente a obra do Raul Foi o Paulo Coelho Foi o que tava Com maior Digamos Maior sintonia Com o que o Raul Queria dizer na época Eu e o Raul O que que é um casamento É um respeito mútuo Amizade Saber que o outro Vai se apoiar Em determinados momentos Companheirismo E sexo No caso meu Com o Raul Tinha tudo Menos sexo E aí Bom Casamento é uma coisa Que é É que nem Beirute É bombardeado A reconstrói É bombardeado A reconstrói É bombardeado A reconstrói E com o encontro Com o Paulo Eles Eles foram Enlouquecendo Fumavam Cheiravam Bebiam Enlouqueciam E o sucesso Ganhando muito dinheiro Claro Apresentei todas as drogas Por Raul Todas Todas Simplesmente todas Da maconha Ao ácido Da Do chá de cogumelo Ao Mandrix Mandrix Não existe mais Eu era o O Bad boy Eu era o Cara Enfim Fazia parte Da minha cultura Da minha cultura Hippie As drogas Sexo E rock and roll Então É óbvio que Pô Raul Dá um tapinho Aí Ah não Mas nunca tentei isso Só cerveja A Raul francamente Não é pô Você vai ou não vai E aí pronto Aí começou Infelizmente A droga do mal Eu não sei se fui eu Que apresentei Que é a cocaína Quando eles começaram A cheirar pó Aí A Idit Veio pra minha casa Uma noite chorando Só Raul Não é Raul mais Eu não me sinto nem um pouco Culpado de Ter apresentado drogas ao Raul O Raul era adulto Casado Tinha filha A gente se conheceu Não sei Devia ter 25 anos Ele devia ter 27 anos Um cara dessa idade Já sabe o que ele está fazendo Entende? Era a minha cultura Era a minha cultura Era sexo Droga E rock and roll E vamos lá E a outra coisa Que você me perguntou Foi Ah A mosca Engraçado Em Geneve Não tem moço Hoje tem uma mosca Aqui Raul Então A outra coisa É Após Olha aqui A outra coisa Eu não vou matar Porque Enfim Acho que é interessante A outra coisa Que eu te falei Foi E não adianta Vem me detetizar Pois nem o DDT Pode assim me exterminar Porque cê mata uma E vem outra em meu lugar Eu sou a mosca Que abusou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou Para lhe abusar E não adianta Vem me detetizar Pois nem o DDT Pode assim me exterminar Porque cê mata uma E vem outra em meu lugar Eu sou a mosca Eu considero essa música Um tanto quanto ecológica Porque eu sou um grande estudioso de ecologia Quer dizer, por mais quantidade de DDT que existem Que possa existir, né? Tem sempre mosca por aí E ele vinha com um ímpeto muito grande De realmente tomar de assalto A música brasileira Fazer sucesso Dizer as coisas que ele queria dizer Que tava muito tempo entalado na garganta dele E que ele não conseguiu dizer Do primeiro grupo que ele formou Que foi os Panteras, né? Pois é, porque Eu acho que aqui no Brasil Existe uma mania muito grande De definir coisas E o problema não é definição Inclusive houve uma Vamos dizer assim Uma certa confusão no início Que o problema de situação De me situar Se eu era artista de classe A ou classe C Eu acho que isso é uma besteira danada Porque a música Na música eu quero atingir todas as estruturas Por isso que minha música é fácil É isso mesmo que tem que ser feito Uma música de fácil comunicação Seria assim como um invólucro Pra levar a minha mensagem Que eu quero dizer E eu não sou somente ouro de tolo Aí você entrava no Tereza Raquel Teatro Tereza Raquel E tinha a faixa Atrás do palco escrito Nunca é tarde Pra começar tudo de novo E era o repertório Do Krieg Rabandolo Do primeiro disco Eu enlouqueci Eu ia todos os dias ver o show Todos os dias Eu vi umas 17 vezes Eu devia estar contente Por ser erudito cidadão Eu, poxa, isso aí é Eu acho lindo quando diz assim Dá pipoca aos macacos Mas que sujeito chato sou eu Que não acha nada engraçado Macaco Praia macaco Macaco Praia tobogã Eu acho tudo isso um saco Essa música é linda Eu devia estar feliz pelo senhor Ter me concedido o domingo Para ir com a família No zoológico da pipoca Aos macacos Ah, mas que sujeito chato Sou eu Que não acha nada engraçado Macaco Praia Jornal Tobogã Eu acho tudo isso um saco Você pegar a letra de olho todo e contextualizar, é inacreditável que ele tinha, aquilo passava pela censura porque era inteligente demais, a censura não entendia que aquela música era muito mais subversiva do que, por exemplo, o último samba do Chico Buarque na época. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitado e ganho quatro mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista, eu devia estar feliz porque eu consegui comprar um Corsair 73. Quando ele aparece com o ouro de tolo, aí ele toma de assalto porque, primeiro, era uma coisa muito original, era um pré-rap, aquela coisa da letra muito maior do que a melodia, aquilo não existia na época. E a gravação do ouro de tolo com aquela orquestra, e a composição, é como se fosse um pastiche das baladas de Roberto Carlos, né? Aquilo vai no fundo do coração, aquilo é profundo, aquilo é genial, é genial. É o que não me sento no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E a Clarice Lispector usou isso como epígrafe de um livro dela. Por que longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador? De lascar, né? Isso não era ele pensando, vou fazer uma música pra tocar no rádio, como pensaram os tropicalistas, por exemplo. Não, vamos, tinha uma unidade ideológica, ou pelo menos uma procura ideológica. O Raul era vômito, era rock and roll. Eu prefiro ser, essa minha chamofose angulando, eu prefiro ser, essa minha chamofose angulando, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É o problema da verdade absoluta, né? E minha música, inclusive, não vem propor nenhuma verdade absoluta, porque verdade absoluta não existe. E eu venho, assim, com a música, trazer, apenas abrir as portas para que as verdades individuais possam surgir livremente, tá entendendo? Raul começa a mudar a personalidade dela, por causa da pressão de tentar assumir a figura que não era ela, e a gente criou essa figura, Raul Seixos. Ele foi criado como um papel de uma revista, e Raul era um ator, então ele estava pedindo que era Raul Seixos. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Quem não tem papel, carregado pelo muro. Quem não tem presente, se conforma com o futuro. E aí Já Solta certinho se quer até a Então tá por aí de Música Tchau, tchau. Raul, como ele dizia, até o nome dele era um rosnado e um uivo. Raul! Raul! Como é que chama o meu filho? Raul. Se você perguntar pra ele como é que ele chama, ele tem um ano e três meses. Ele vai te responder assim, ó. Raul! Então, nós tínhamos ali o rosnado do Roque e o uivo da Nascente Raul. A Leister Crowley, que era um satanista famoso na primeira metade do século XX, que se auto-intitulava a besta do apocalipse. Aqui o Crowley, né? O Crowley aqui numa representação sexual, porque a cabeça, o chapéu que ele usava é a glande do pênis, né? E aqui a vagina. A Leister Crowley influenciou o Roque Internacional também, não foi só o Raul Seixas. O Raul foi influenciado e ele se encantou com essa ideia radical, através do que do intelectual que chegou junto dele, que era o Paulo Pedro. Raul wanted to join A.A. Marcelo Mota was the world leader. He took Alistair Crowley's place. As Alistair Crowley died with too much heroin, enough heroin to kill 11 elephants in his body, something like that. Ele tinha ódio de Jesus Cristo. Se ele passava pela igreja na rua, ele saiu pelo outro lado da rua e nem podia passar pela uma igreja. E o Raul levou isso tão longe quanto ele pôde. Então ele, o artista mais contracultural que teve no Brasil, foi o Raul Seixas. Verdadeiro representante da contracultura. Muito mais que os outros baianos, Caetano, Gil, que tinham conhecimento da contracultura também. Eu já fui pantera, já fui hippie, bittinique, tinha o símbolo da paz, de pendurado no pescoço. Quem negro disse a mim que era o caminho da salvação. Eu conheci o Raul Seixas e o Paulo Coelho através de Marcelo Ramos Mota, que era meu instrutor na OTO, que é uma ordem paramaçônica e que segue a lei de Telemann. O Marcelo Ramos Mota achou por bem colocar ambos, Paulo Coelho e o Raul Seixas, sob a minha tutela como instrutor. Foi colocado que a ordem Poteor era uma ordem do diabo. E eu, pela primeira vez, o Euclides se dispôs a falar publicamente, falar sobre as ideias dele. A palavra demônio foi muito deturpada. Démonos, demônios, em grego, quer dizer guardião. O próprio Sócrates falava no demônio dele, que era seu anjo guardião. Deixa eu colocar para falar disso. O Raul Seixas tem uma música, né, chamado Rock do Diabo, junto com o Paulo Coelho. Não é, não, gente? Ele tem uma música chamada O Rock do Diabo, em que ele diz o seguinte. Olha que coisa interessante. Existem dois diabos, só que um parou na pista. Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista. Lúcifer é aquele que traz a luz. É o mesmo mito de Prometeu, que roubou o fogo dos céus e entregou aos homens. Confundir este mito da iluminação do ser humano com o diabo da igreja, né, esse de chifrinho, essa coisa ridícula, é um crime contra o conhecimento. We're about now, start the things off, little thing called Rock do Diabo, Rock of the Devil, para mostrar que o diabo não é tão feio como parece. Um, dois, um, dois, três, quatro. Me dê um pouco vivo pra eu encher a minha força, 10 quilos de alcança, como o que é que é de esperança de alvo. O diabo é o pai do rock, 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 diálogo. Foi ele mesmo quem me deu o do... Enquanto o Freud explica as coisas de alvo e cantando os toques. O Paulo Coelho me apareceu com ele lá em casa, em Salvador, com uma capa preta e falando coisas de demonismo, né, um lado meio assim. E o Raul, era curioso, porque o Raul estava empolgado com aquilo, mas ao mesmo tempo me via assim meio cético e meio irônico e entrava um pouquinho na minha ironia. Todo lugar que a gente estava tinha uma figurinha que surgia todo final do dia. Era um molequinho, era uma figurinha magrinha, pequenininha, uma sombra que corria pelas paredes e Raul olhava pra mim, olhava pra ele, a gente já sabia que a sombra estava lá. Vocês viram isso? A gente via. As instruções eu mandava mais pro Paulo Coelho e Paulo Coelho passava pro Raul Seixas. Claro que eu participei de tudo isso, né, desse período negro na minha vida, onde Crowley era o... Enfim, eu sempre fui um cara de extrema, mas continuo sendo, não tão visível, mas continuo sendo. Então, não bastava a magia convencional, tinha que ser a magia radical, a magia de extrema, de extrema, enfim, fora, fora, fora de qualquer ética. E, enfim, terminei pagando o preço, todos terminaram pagando o preço, todos que estavam envolvidos nessa história, e eu disse, chega, parei. Ele se desligou, de uma certa maneira, mas o juramento dele ainda está comigo, ele nunca pediu pra desfazer. O que precisa ser feito através de uma carta solicitando abrir ligamento, ele nunca fez isso. Pra mim, não. Muito bem. Eu considero você membro da... Muito bem. Da sociedade. Da Orson. Aquele cara que, em uma época, foi meu mentor. Eu não sabia que era considerado ainda, não. Enfim, por abandono, não serve, não. Inclusive, ele era muito disciplinado. Ele sempre foi muito disciplinado. O Ralf Seixas não era tanto. A sociedade alternativa está dentro de você. Não existe uma entidade chamada sociedade alternativa. Nem existia naquela época. Só tinha quatro membros. Eu, Raul, a mulher dele e a minha mulher. A missão da sociedade alternativa seria a divulgação da lei de Telemann através das músicas do Ralf Seixas. A lei do forte. Essa é a nossa lei. E a alegria do mundo. Faz o que tu queres. Vai dizer tudo da lei. O homem tem direito de matar. De matar todos aqueles que foram de bom para esse dinheiro. E o homem tem direito de descançar como ele quiser. E o homem tem direito de morrer como ele quiser. Só que a pregação dele era para que ninguém seguisse ele. Ele era o guru que não queria ser seguido. Raul, 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 Raul. Agora o Raul está numa viagem interplanetária. Ele está aqui. Raul está aqui. Aonde? Por aqui. Está no ar. Em meu corpo. No seu corpo. Em todos nós. Raul Seixas. Raul Seixas representa a essência. Como dizia Jean-Paul Sartre. A existência precede a essência. Eu sou o Pena Seixas. Sou o couve do Raul Seixas. Estou há muito tempo na estrada aí. Como couve do Raul. Viva! Sou baiano. Eu sou lá de São José do Paiaiabe. Aí depois eu fui morar em Diasdávila, na Bahia. E tomei banho no mesmo rio. Aonde o Raul Seixas tomava banho. Comia seu peixinho frito lá em Diasdávila. Raul Seixas, desce aí. Mostra aí pro pessoal que é você. Se apresente, meu filho. Raul Seixas é o Leal de Souza. Sou o único no Brasil e no mundo. Chamado Raul Seixas. A qual a mãe se separou de mim, bicho. Ela foi embora. Ela me largou. Porque ela não queria que o menino chamasse Raul Seixas. Viva! Viva a sociedade alternativa! Sociedade alternativa que era em plena ditadura, anos médios, era uma loucura. O cara dizia assim, faz o que tu queres que há de ser tudo da lei. Era subversão total. O povo cantava de punho cerrada. Viva! 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 Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei Faz o que tu queres, é de certinho da lei, não quer dizer faz o que quiseres Eu pertenci a uma sociedade esotérica na época, em 74, que me deu um terreno em Minas Gerais Eu construí uma cidade chamada Cidade das Estrelas Onde o advogado era o não-advogado, o policial era o não-policial Os conceitos e valores trocados, né? Tentar fazer uma comunidade com uma nova organização É, uma organização nova Aí o caçado bateu meu ombro e disse, ó, dá um puninho lá fora que tá fogo ali Será 74? 74, eu acho que era o gás, né? Raul chegou em casa às três horas da madrugada Com a camisa, o bolero todo lascado e as costas lapiadas, correndo sangue Eu chamei, meu filho não se importa Tire sua roupa, fique de cueca que sua mãe lhe dá a mão Botei ele embaixo da torneira, tirei o sangue pra passar as paladatas Ele disse, ó, não demore nenhum Porque aí embaixo tem dois, duas pessoas do exército me esperando Eu estou com o passaporte assinado pra sair do país, não para lá Porque aquela história que mandou sair do Brasil não é bem assim, né? Vocês vão averiguar isso e vão ver que não tem nada a ver Na verdade, quem entrou em casa fui eu Aí nós fomos pra Nova York, moramos em Greenwich Village Eu cantava country music com chapéu de cowboy E eu jogava aqueles dimes Guita é baseado no Bajavat Guita, quer dizer, é um livro sagrado É um momento em que Arjuna se vira pra Deus ou pra Krishna e diz quem é você Guita que eu fiz agora, ela coloca bem isso, ela desperta em cada um o que a pessoa é O bem e o mal como sendo uma coisa só E desperta na pessoa Deus como um todo Quando o Raul tava numa rede, ele veio e disse Pô, aquele livro que você falou Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu me lembro que ele parou e disse Coisa da vida é só pra eu não perder a melodia E eu disse, não, não, eu acho legal, eu acho legal Coisas da vida Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu deixei um disco gravado aqui chamado Guita Vendeu 600 mil discos Disco de ouro, né? E eu não sabia Não trabalhei o disco Aí o cara do consulado brasileiro bateu na porta lá de casa Lá do Greenwich Village, né? Aí ele bateu e disse Você já pode voltar O Brasil lhe chama Você agora é Patrimônio Nacional de Miserável Eu fiquei lembrando a cara dele Voltei Saudade, né? Eu sou o início do fim E o meio Em 1974, eu tava no Rio Meu irmão tocava guitarra pro Raul E meu irmão disse Antes que você volte pros Estados Unidos Você tem que conhecer meu amigo Raul E quando ele apareceu Eu não acreditava que era ele mesmo Porque eu tava esperando um cara muito louco Com um hippie, cabelo grande A gente começou imediatamente falando sobre o Bhagavad Gita E muitas coisas que não é normal Muito fora do comum Eu convivi muito bem com elas todas Mas a Edith Ela tinha aquela coisa assim de... Uma inocência Não sei se era relativa à nossa pouca idade Agora não Agora não Agora já era Aquela força da natureza Né, pô Era aquela pessoa que realmente movia tudo em volta Não sei se a Edith me culpa por ter desencaminhado o Raul Eu não sei se ela entendeu direito essa mudança na vida do Raul Eu acho que... Ela não entendeu não Rapaz É... O sucesso é um negócio que... Não é fácil O seu marido quer ser... Cantor de rock Você já tem uma filha Larga tudo Vem pro Rio Pô, meu amigo Não é assim, sabe? Precisa ter uma mulher muito forte ao seu lado Que te dê força Que diga vá Sabe quem me deu a primeira filé de cocaína? Edith Foi Edith, não foi Raul E eu mandei aquela fil... A filinha de cocaína e... Ok Eu vou vender tudo que eu tenho na minha vida E eu só vou cheirar cocaína pelo resto da minha vida Muito ótimo Mas a primeira vez é a única vez que é bom O resto você tá correndo do down Você não quer o down te pegar Ela não deixou ele Foi ele que deixou ela Por quê? Eu não vou dizer foi por causa de mim Porque ele já tava saindo Aquela música... Medo da chuva Como é a música? Que pena que você pensa Eu sou seu escravo Eu pedia... Dizendo que eu sou seu... Meu marido e não posso partir É... Isso é a música era pra ela Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Foi da chuva Voltando pra terra Nas forças do mar Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que chora sozinha Que beijo O segredo Agora pra mim foi uma surpresa Eu nunca imaginei na minha vida Que o Raul fosse se apaixonar por uma outra mulher Foi o jeito que ele olhou pra mim Nunca vou me esquecer E... Pelo momento Eu era completamente amada Se eu te amo e tu me amas Um amor a dois profana Um amor de todos os mortais Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas São iguais Tudo quanto é velho Eles botam pra eu ouvir E tanta coisa nova Jogam fora sem curtir Eu não nego que a poesia dos cinquenta é bonita Mas todos os sentimentos dos setentos Onde é que fica? Eu vou fazer o que eu gosto Vou fazer o que eu gosto Eu vou fazer o que eu gosto Eu vou Dois cinquenta bonita Mas dois setenta Onde é que ele está? E, no entanto, nesse momento A nossa relação já tava complicada Mas, veja você A gente se encontrava Ficava lá Um olhava pro outro Dizia, pô, você agiu errado comigo Ó, você agiu errado comigo Você que é lá Vamos fazer uma musiquinha Vamos fazer uma musiquinha Fizemos, pelo menos, dois clássicos Tente outra vez E a maçã O Raul não fazia força pra ser popular Ele era a voz popular Eu sei Eu sei Que dia a dia aumenta o meu desejo E não tem pé psicóloga Que sacia a sede de teus beijos Mas agora O meu sangue garrar e galiente Só toca em balo quente mesmo Que é pra lembrar do teu calor, Raul Você que é uma pessoa, Raul Que defende a natureza O que que você acha dessa ressaca? Eu acho que É uma coisa profética Mas já está na profecia Inclusive, eu acho que todo mundo sabe Que o Rio de Janeiro Tá abaixo do nível do mar Então, isso eu acho que É um primeiro vômito É o primeiro anúncio Olha lá, compadre Aterrou Então, vamos lá As portas do edifício estão fechadas E quem dançou fui eu Que o meu carro, sabe Foi jogado pra cima E arrebentou o carro todo Quer dizer, ainda bem que são Pra segurar a barra de onda, sabe Eu tô a favor A onda tá certa A onda tá certa O que tá errado É esse negócio de aterro Pra tá difícil Tomara que arrebente Isso é difícil tudo aí Não arrebente Você tá entendendo? Aí, tudo bem A chegada de Raul Seixas E Lampião no FM Nossa, foi um desespero Meu Deus Lampião de carabina Raul trouxe o Ilê Aê Tiraram os culhões do rock Enrabaram o iê, iê, iê O Wall Street fechou E a ONU não deixou pista O presidente Bush jurou Que sempre foi comunista É Raul, Raul, Raul Lampião não anda só Trouxe Deus e o diabo Raul a terra do sol Glauberianamente falando Esse show eu quero dedicar A Glauber Rocha Ele curtiu de todas E foi uma... Ele nunca foi bitolado Por bobagem de... De longe das cercas Embandeiradas Que separam quintais Sempre assentou na cabeça dele E na íris Isso é ótimo Na íris dele a sombra sonora Do disco Esse foi um festival que eu fiz em Saquarema Em 76 Chamou-se Som, Sol e Sol Bom, o festival de Saquarema É um dos muitos filhos de Woodstock, né? Aí fomos pra estrada para começar já a documentar a chegada da garotada que vinha pra praia de manhã, entendeu? Naquela época, ditadura, qualquer juntamento de gente era suspeito De gente jovem, mais suspeito ainda De música pop, três vezes suspeito Sua porra, entendeu? Tem que reprimir Então, você ia num negócio daqueles Sem saber se você ia voltar pra casa Hoje, a insegurança é de você ser assaltado Naquela época, você ia ser sequestrado pelo DOCS O som disso existe? Conseguiram encontrar? Não, né? Talvez essa imagem muda Tenha mais sentido hoje Que seja, promova Mais compreensão sobre o que acontecia naquele momento Entendendo que se a gente tivesse ouvindo o som, evidentemente E aí a gente não poderia imaginar Não o que eles estavam dizendo Mas o que eles poderiam dizer E não se dizia na época Raul, respirando Já tava provocando Não me pergunte por quê Quem? Como? Onde? Qual? Quem? Cujo? Deus muda tudo Nada acaso Como cosmonauta Busco nada Seja Seja lá o que for Já é Não me obrigue a comer O seu Escreveu Não leu O pau comeu Na cabeça do cantor José Raimundo Porque sem querer falou no rádio Que Cada cabeça era um mundo Raimundo Antes de ler o livro que o guru lhe deu Você tem que escrever o seu Ela apareceu na minha casa aqui na Georgia Casado com minha irmã Que eu não esperava nunca desse Aí elas me ofereceram 3 mil dólares pra voltar e gravar Eu nascia 10 mil anos atrás Eu disse, olha, vou pro Brasil E eu tenho um permit dado pelo FBI pra carregar uma arma Eu quero levar minhas armas Você tem uma arma? Eu tenho uma arma Eu sempre tenho uma arma Você pode mostrar? É Aqui Essa é uma armazinha que a polícia usa Ela só pesa 8 gramas E ela usa uma bala de roco, ponto roco Mas aí eu tenho 7 tiros aqui Quando eu falo do Raul Quando ele apareceu na música brasileira E que eu dei aquela capa pra ele Pro jornal Opinião Eu falo exatamente que ele seguia Aquela ideia tropicalista De usar todas as maneiras de se falar de música Um dia Numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma coelha de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou essa música que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci Há 10 mil anos atrás Com um sorriso nos vibes E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Ele falava Não, eu nunca fiz música de protesto Não... Dizem que faço Mas eu... A minha opinião é negativa Como é que você classifica a tua música? É o sexismo Mas é que se agora Pra fazer sucesso Pra vender disco De protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro E já passou tanto janeiro E já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto De pijama Porque tem visita estranha na sala Aí eu pego e passo a vista no jornal O piloto O piloto rouba o mig Gelo em Marte Diz a viking Mas no entanto Não há galinha em meu quintal Isso aí é o seguinte A gente queria mostrar Como é que o Raul gostava de trabalhar As loucuras que ele fazia A ciência social Dois problemas se misturam A verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida Porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos Pare o mundo que eu quero descer O Jay Vaca, ele matando a mosca lá atrás Aí a Glória tocando o pandeiro Eu tô aqui na mesa É loucura mesmo É maluco beleza Pra esse disco o Raul apresenta Uma série de novidades que certamente vão surpreender Quem tá acompanhando sua carreira Raul, você que esteve sempre mais ligado A um tipo de música de rock ou de uma coisa assim Tem até um tango nesse seu novo disco O nome do tango é Eu canto para minha morte, certo? Eu tenho as letras aqui da música Canto para minha morte É um tango que você coloca a morte Sabe, dentro de um determinado De dois determinados ângulos Aí eu começo a cantar Ela é lindo Oh morte, tu és que é tão forte Que matas o gato, o rato e o homem Vista-se quanto a mais bela roupa Quando vieres me buscar E que meu corpo seja cremado Que minhas cinzas... Sabe, é um negócio assim Que tem dois... Tem dois lados da morte Sabe, um é... Eu rejeito, mas... Vem, minha filha Eu tô aqui... Aí vem a bonita Love is a magic Manifestation Love is a magic Flame Vem, minha filha Vem, minha filha Vem, minha filha Certo mas foi um bom momento para mim. Eu já tenho muita emoção agora sobre isso. Eu só me sinto a energia e a amor que ele tinha para mim, e é realmente tudo que eu posso dizer sobre esses fotos. Por que você é chamado Scarlet? Scarlet Woman? Yeah, Scarlet Woman of Aleister Crowley. Potokazuji Aleister Crowley, the man who wrote The Golden Dawn. He always wanted a son. I know that. This is the son Howe always wanted. Dakota. He always wanted to rock around the clock. One o'clock, two o'clock, three o'clock, rock. Four o'clock, five o'clock, six o'clock, rock. Seven o'clock, eight o'clock, nine o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Um, dois, três. Um, dois, três. Se é ruim, meu amigo Pedro, ele fez para mim. Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acabo de convenção Tudo bem, tudo bem Que ilunião, eu até gosto da música Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Eu te vejo um pé, um peço, um povo Pedro, é pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, pelas coisas não são bem assim O primeiro encontro foi na casa de um amigo em comum O Raul chegou com um amigo dele Ele estava com uma pele, um casaco de pele de coelho E ele teve a Scarlet Quando a gente se conheceu, a Gloria tinha ido pra maternidade, eu nem sabia Se eu tenho ciúmes Ciúmes Não, não era Primeiro era o Brasil O Brasil é comum para o marido ter outras mulheres Aliás, eu acho que ele não tem, ele é chamado veado E aí ficamos, já ficamos, todo dia ia lá em casa Telefonava Ele estava morando com ela em Copacabana E morando com você? Foi um tempo esquisito A gente ficou juntos, não sei o que, dois anos assim E aí a Gloria resolveu ir embora E ele veio pra cá Oi, Gloria, oi, 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 oi Vamos, vamos dar um cheiradinho Dizemos Não, não posso Nós dois vai morrer Que tipo de droga? Bebida e... Pó Maconha, não Ele não gostava Se eu não mandava com o Raul Ele ia sair com outro E aconteceu Eu parei de cheirar E ele começou a sair com qualquer outro que mandava O quanto você se esforça a trazer O sujeito normal E fazer tudo igual Eu vou de um lado aprendendo a ser louco Maluco total Mas na loucura real Sempre Eu vou de um lado aprendendo a ser louco Eu vou de um lado aprendendo a ser louco Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Eu vou de um lado aprendendo a ser louco Eu vou de um lado aprendendo a ser louco Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Vou ficar Vou ficar Vou ficar Maluco beleza Maluco beleza Tchau 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 Tem duas músicas do Raul Que eu adoraria ter feito E não fiz Uma é metamorfose ambulante Podia ter feito Estava ali ao lado Ele falou assim Que coisa horrorosa Metamorfose ambulante Isso não Não está com nada É uma dessas coisas Não está com nada não E a outra é a obra-prima Que é Maluco beleza Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total O Maluco beleza Nós fizemos No hotel Atapurco A gente fez Não estou dizendo que o quarto Era Mas a gente encontrou Uma posiçãozinha Perto da cama Que era bem desconfortávelzinha E a gente compõe lá Acho que inclusive O dia que a terra parou Se você perceber É um disco completamente diferente De toda a carreira do Raul Inclusive melodicamente Porque ele nunca teve um parceiro Que metesse o bebê dele na melodia Essa noite Eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou Eu sonhei Com o dia em que a terra parou O Cláudio Roberto Foi o parceiro mais fiel do Raul Nesse sentido ele é mais importante Tinha a mesma química Eles eram amigos de verdade Eles eram sacanas juntos Entendeu? Eu não sei Eu tinha mais interação com o Cláudio Roberto Apesar de ser uma pessoa muito espaçosa Aquela pessoa E o Paulo era aquele jeitão meio escondido Aquela coisa meio que não Sabe? Você não conseguia ver direito O Paulo não conhecia nada de música Aliás, o Paulo achava que música Era uma coisa para idiotas Deixa eu te responder A pergunta que eu não quero calar O mais importante partilho da vida do Raul Se chama Rocichas Era ele com ele Entende? E Nessa dualidade Controlando a sua maluquice Então esses aqui são Galos combatentes Esses animais já combatiam na terra Antes da minha raça andar no planeta Eu fazia a curva com a charrete aqui E aí eu dava de cara com a guitarra ali Eu chegava aí e encontrava a guitarra dele Só que num tripé mesmo Num tripé de guitarra Aquela guitarra vermelha Eu sabia que ele estava lá dentro Ali foi composto Rock das Aranhas Baby E Angela Com certeza Vem conhecer o Barracão do Raul Como era, gente? Como era? A gente compunha nesse cantinho aqui Que era mais apertado Eu digo que tudo que o homem precisa É comer e sonhar Mais nada Mais nada Se você comer e sonhar Você sobrevive lindamente Teve uma música fantástica Que ele tinha feito com o Paulo Com o Cláudio Roberto A loucura de Eva Que ele mudou a letra com Oscar Rasmussen Para Por Quem os Sinos Dobram Perdeu completamente A letra com o Cláudio era fantástica Você lembra? Lembro Eva criou o Adão Para poder criar o pecado Bobagem, bobagem Pensar que o homem nasceu De um macaco qualquer Bobagem, bobagem O homem nasceu da mulher Essa é a letra que não está no disco Coragem, coragem Se o que você quer É aquilo que pensa e faz Coragem, coragem Que eu sei que você pode mais Aguentava coisas assim Que eu jamais aguentaria Normalmente E eu ficava quieta Ele me testava Botando o rock Atrás do rock Sem parar Alto Chegou um dia Eu falei assim Dá para baixar um pouquinho? A letra disse assim Pô Eu estava esperando você falar isso Eu estava testando Para ver até onde você aguentava Então ele me deu uma paquerada Em inglês na Warner Quando eu era secretária Do departamento de imprensa E eu dei uma carona para ele Ele foi falando em inglês Comigo o tempo todo Até um ponto Que eu deixei ele em Copacabana E rapidamente A gente foi morar juntos Em três meses A gente estava morando juntos Aí o Raul saiu Com o Oscar Também Não voltou Aquelas coisas do Raul Depois eu ia saber Que ele estava morando com o Kika Eu te falo sinceramente Eu acho que eu fui Uma grande paixão Como mulher Como fêmea Como realização Então foi um casamento Muito feliz Depois que teve O problema do pâncreas Que apareceu um cisto No pâncreas dele Ele teve de operar E tirou dois terços do pâncreas Ficou Uma pessoa gorda Com pâncreas normal Já tem problema de diabetes Imaginem uma pessoa Inchado como ele estava Com um pâncreasinho pequenininho Desde o começo Da doença Os médicos diziam Não damos dez anos Para o Raul Porque ele bebia Ele tinha uma doença Série de alcorismo Era sério Ele tentou várias vezes Parar de beber Mas não conseguia A gente começou a ver isso Pelas irresponsabilidades Como não aparecer no show Faltar show Então essas coisas Que começaram E depois começou A neguinho ligar Para a gente Dizendo Pô, o cara está mal aqui Aí eu pegava o avião Ia para o Rio Pegava ele Internava E por que o nome do show Abre de Sésamo Abre de Sésamo É uma homenagem A nossa abertura brasileira Com quem eu tenho o prazer De ter convidado Ali Babá Trazendo da história Assim do passado E os 40 ladrões Que sempre estiveram aqui Vamos nós de novo Eu como brasileiro nato Se eu não morrer eu mato Essa desnutrição Minha teimosia Brava de guerreiro É quem me faz o primeiro Dessa prostituição Fecha a porta Abre a porta Abre-te E essa música vai ser A música mais forte do disco Além do rock das aranhas Que são duas Pode falar de lésbica? Sim São duas lésbicas E a música foi proibida Por censura moral Eu não entendo A censura política pode Agora a censura moral não Mas ela está no disco a música? É proibida só Para televisão e rádio Agora em show eu posso escancarar Apesar de ser um cara Que se apropriava De músicas Sempre estrangeiras E dizia que Pô, os caras já fazem Um trabalho de colonialismo Tão grande aqui com a gente Por que a gente não pode Tirar uma forra de vez em quando E ele dizia que Não, não, eu não estou roubando Eu estou desapropriado É diferente A solução pro nosso povo Eu vou dar Negócio bom assim Ninguém nunca viu Tudo pronto aqui É só vir roubar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Só na hora Agora é free Vamos embora Dá lugar Os gringos entrar Hoje esse imóvel Tá pra alugar Os estrangeiros Eu sei que eles vão gostar E o Atlântico Tem vista pro mar A Amazônia É o jardim do quintal E o dólar Dele paga O nosso mingau Nós não vamos pagar nada Aí, sabe Eu tenho orquestra aqui É uma homenagem Da Fineto Que me é muito simpático Eu espero que ele não fique Com rancor de mim Eu ouvi um monte De... Não foi só um ou dois não Um monte de empresários Dizendo Não, tô vacinado Contra Raul Seixas As gravadoras Não queriam o Raul O Raul ficava arrasado Com isso E eu me lembro Que nessa época Eu procurei o Nelsinho Mota Procurei o Tarek de Souza Procurei pessoas Pra conversarem com o Raul Pra... Caetano Veio visitar pra gente Eu tinha estado com ele Algumas vezes Quando ele já tava Nessa onda Que eu vi Que era muito Difícil de... De reverter Bom Eu estava meio cansado Realmente Do Rio de Janeiro De morar Eu morei sempre no Rio Né? Em Rio Sempre houve aquela coisa De patins E... E sempre Aquele modismo Rio de Janeiro É uma grande mentira Sei lá Dentro desse meio artístico Falando de show business E... Muita praia E o Cristo cansado Com o braço quase caindo Assim, sabe? Já arqueando Eu digo Eu vou a São Paulo Fazer um show na Bandeirantes E aconteceu que nasceu minha filha aqui E eu resolvi ficar aqui Quando eu fiquei grávida Foi sem querer O Raul é que quis muito Que eu tivesse neném Eu não tava nem pensando nisso Eu já tinha feito alguns abortos Então eu teria feito mais um Mas... Ele quis muito Eu acho que exatamente Por causa da perda da... Da... Da Simone Que ele adorava essa filha A perda da Scarlett Que era uma segunda perda Apesar de só ter ficado Com a filha dois anos, né? Ele torcia pra que fosse homem Ele queria que fosse um outro Raul Mas também quando a Vivi nasceu Foi maravilhoso Ele foi um pai carinhosíssimo E presente, amoroso Essa aqui é uma foto incrível Uma aquiolinha Muito parecida Eu adoro essa foto Agarrada na barba Vivi agarrada na barba dele Você sente falta do Raul? Sinto Você gostaria de ter um pai, Vivi? Sinto Um pai eu tenho já Não que eu gostaria de ter um pai Mas eu sinto Eu acho que isso não vai embora nunca É, não Não vai embora nunca Agora faz 20 anos E até hoje eu me emociono Oh, Vivi Até hoje Dá vontade de chorar Até hoje eu sinto falta dele Não morre Isso não morre Que coisa, meu amor Pena que eu não posso preencher isso pra você, filhinha Eu queria conhecer o mundo além do portão da minha casa E minha mãe não deixava Era rígida, né? Nordestina, braba E aí me cai um disco do Raul na mão Que é o Krigir Rabandolo Eu vou ouvir metamorfose ambulante E aquilo me soa como uma porrada E aí eu através do anúncio no jornal Compro tudo que se refira a Raul Seixas Inclusive o endereço e o telefone da casa dele Sento pra comer com ele numa mesa de vidro redonda Eu olhando assim pro cara Não conseguia comer Não conseguia falar Aí percebendo a minha timidez pra quebrar o gel Ele mete a mão na travessa de macarrão e joga no meu prato Fala Bicho, fica à vontade Você já é da casa Rolou uma sintonia tão forte Que o cara me entrega um saco com umas 40 fitas de rolo Quando eu fui ouvir o material eu não acreditei Raul com 18 anos de idade Tudo isso futuramente Depois eu acabei transformando tudo isso em disco Acabou que levaram 10 anos eu indo e vindo Às vezes indo, não voltando mais Ficava uma semana com o Raul Viajando com ele pra cima e pra baixo É gravador, é show, é programa de televisão, rádio, tudo Rapaz, essa capa aqui Foi confeccionada pela Edith Primeira esposa do Raul Foi feita em 1973 Setim, toda bonita E Raul fez alguns shows Ensaios fotográficos Enfim, uma capa que todo e qualquer fã de Halseixas conhece E aqui O famoso colete do videoclipe Guita Ele aparece Uma das primeiras imagens do videoclipe da música Guita Ele aparece com esse colete O famoso cachorro do Raul Ele amava tanto esse tênis Comprou em 1983 e ousou até morrer Eu fui pedir ao Vanotti, ao Augusto César Vanotti Que desse uma oportunidade pro Raul voltar a gravar Porque o Raul não podia estar no ostracismo do jeito que estava Não vai a lugar nenhum Não vai a lugar nenhum Mas outra vez eu estou gostando de vocês Eu senti com essa lugar Eu me venho Ai, filha, perdi Mas eu não posso A polícia está aí Eu sou sábio Não vai a lugar nenhum E os Raul sexistas, né? Estavam esperando do cara que fez Guita Eu sou a luz das estrelas De repente, quando está plum, splat, zoom Eu não vou para lugar nenhum Era um momento meio de entre safra Ele não estava muito na crista da onda Estava meio por baixo E ele estava perto das outras vezes que eu tinha visto Tinha estado no mesmo ambiente com ele Ele estava calmo É agora esse roqueiro, esse forasteiro Virou um homem tranquilo Com uma vida rotineira? Não Mais chato Continua a mosca na sopa Sim Mas com outros meandros Com outra visão Outra maneira de me mover O Raul sabia do sistema E ele sabia Ele pretendia usar o sistema Para proveito próprio Para divulgar a obra dele Raul Seixas e Raulzito Sempre foram meu irmão Mas para aprender o jogo dos ratos Transou com a S.A. Vitor Transou com a Colume Porque assiste com a CBS Odeon A Philips E transou com Deus E com o Lumison Lumison O mundo mudou O mundo mudou O mundo mudou Olha aí O que esses caras estão fazendo Mudou? Não mudou nada Entende? Hoje em dia O Hordestock é uma velha lembrança Entende? Depois do Hordestock Teve Bush Teve Guerra do Iraque Teve Margareta Teve tudo Ainda no palco Cantando Eu não via a hora de terminar E ele dominava isso Todo mundo bebia um pouco Todo mundo queimava um baseado E cocaína Sistemático É como se abrisse uma porta De perspicácia De inteligência Na cabeça dele Uma coisa terrível de dizer Minha filha Vivi Que bom Já fiquei bombom Estou fazendo música e tudo O hospital é chato Não tem ninguém E muito obrigada Para a sua reza Para o papai Ficar bom de pressa Foi esse momento Na minha vida Que destruiu a minha relação Com ele Foi Quando eu vi que ele não ia parar Nunca Ele não ia parar Nunca Olha De setembro De agosto De setembro De setembro De setenta e nove A agosto De setembro De oitenta e quatro É Durante esse tempo Até oitenta e quatro A gente se encontrou Algumas vezes Você foi a mãe Do Raul Muito tempo Não era com frequência Mas a gente se encontrava Ele Amou todas elas muito Mas a companheira A mulher Que eu tenha visto Que foi mais mulher Dele mesmo Foi aqui Teve um período Que começou a cheirar Éter Que foi Insuportável E mudou a coisa E ele comprava Garrafão de cinco litros De éter Não era Besteirinha Era uma garrafão Quatro, cinco Garrafões de éter Ele botava aquela porra Embaixo do braço Aqui ó Com a toalhona Que fazia assim E ficava maluco Acabou o casamento Acabou não sei o que Raul Como sempre Bahia Lena, Lena Eu tô aqui Com um casal de amigos E o Raul E a gente pediu um lugar Pra bater umazinha É Tudo bem Entra aí E acabou Junto Junto como? Junto como? Nessa noite Ele acabou na minha cama Casamos no motel Bem longe do altar Lua de mercúrio Fogo e mel Não fui o seu primeiro Você já tinha estrada Dois filhos Travesseiro É empregada A gente não tem foto Junto né E essa aqui É o que eu considerava A foto do senhor e senhora Foto do casal E Que a gente tinha pendurado Na parede O Raul Ele quando não estava bebendo Quando ele tentava parar de beber Ele emanava A flor O quarto inteiro Ficava impregnado de flor Era um cheiro fortíssimo de flor Quase irrespirável Você alguma vez sentiu o cheiro de flor do Raul? O Raul cheirava doce Cheirava doce O que pode ser lido Como uma coisa poética Mas ele tinha diabetes Ele tinha um hálito doce Raul, olha Agora estamos no parque large Queria que você viesse fazer Mas agora é um fim de semana Aí veio pro Rio O show dele era sábado e domingo Mas no dia seguinte O show dele era às sete da noite E às quatro e meia Eu comecei a ficar muito inquieta Quando eu cheguei no hotel Ele estava Ele tinha bebido Todas as miniaturas De todos os frigobar De todos os músicos E técnicos Da banda Quando a gente entrou No parque large A escola estava lotada Lotada E aí quando chegou no palco Sei lá Quarenta passos Cinquenta passos Depois Ele desabou E aí eu entrei no palco O parque large estava lotado E aí as pessoas Ficaram Insandecidas E começaram a jogar lata De cerveja Eu senti as Não joga lata Não, porra Qual é? O que adiantou Do ver aqui O Raul cantar? Você jogou lata Não assistiu nada Não adiantou nada É que eu jogar Sua cabeça No lixo Becil Violenta Violenta Quem quiser o Raul Volta amanhã Quem tiver cabeça Pra ver de novo Vem Quero te ver Jogue-se no precipício Estou aqui Bem perto de você Sempre Liga pra mim Aparece Tomo um banho de lua Fico branco com a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve Como é bom sonhar contigo Ei, ei Luar tão cândido Pela manhã Impigido pela compulsão do álcool Corria para a garrafa de uísque Bebia e vomitava Bebia e vomitava Às vezes bebia sete a oito copos Até finalmente um ficar no estômago Aí sim Era o que eu queria Tudo estava bem Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de contra ao azar Às vezes ele ficava revoltado Perda a vida de eu estar ali De eu aparecer ali Porque ele já sabia que eu ia internar ele Scarlett, darling This is your daddy speaking Honey I can imagine your anxiety Of coming in February to Brazil To stay with me And so And we would record a track In my new album A special song I wrote for us But unfortunately Right now I'm in a clinic Of relax Of repose It's nothing serious But I have to relax this month So I can start my job And my recording And my activities But I promise I'm promising you To bring you down here In your three months Vacations Well I'm just waiting for you And don't be disappointed Time flies Eu ia lá visitá-lo Normalmente Aí ele falou Vou sair quinta-feira Aí ele já cortava o cabelo Já botou a roupa bonita E aí ele falava Traga a câmera Pra me fotografar Veja Não diga que a canção Está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Dê-te outra vez O que que ela representa pra você? Ela representa Tudo que eu queria Que representasse minha vida Eu gostaria que ela representasse Ela é uma coisa muito mais forte Ela é uma coisa muito mais forte E me dá uma gana de viver Tão grande Que eu prefiro viver Do que pensar Você lembra desse dia? Não Pra mim é É boa te falando do Do teu amor Marcelo Love me conta Umas cenas com Com a Lena Lá no Butantan Eu acho que de arrancar o couro Você lembra de alguma? Hein? Marcelo não te contou? Tem Que ele chegou no quarto Todo vomitado Que o Raul estava Com o trapo Vomitado E que a Lena achava Que tinha que deixar assim mesmo Que ele tinha que passar Por Por esse momento mesmo De cair no fundo do poço No alcoolismo eles dizem isso Então foi um período muito difícil Não só pro Raul Mas acredito pra Lena também Pra Lena ter sido uma foda Segurar aquela onda toda Entendeu? Eu vi eles brigando A Lena quebrando todos os pratos Dentro de casa Eu vi situações horríveis Como eu também vi com a Kika Eles tinham o desentendimento deles Acho que Como todos os casais Foram na clínica E conseguiram um mandato Pra tirar o Raul Provavelmente alguém da família A mãe As mulheres Não sei E Contra a minha Vontade E isso aí foi Chegou em casa Claro Ele estava puto Eu estava puto Eu não estava puto E a gente falou Eu não quero mais morar com você Tá bom Não vai dar mais Então foi isso Eu tipo Perdi a batalha Quem vai chorar Quem vai sorrir Quem vai ficar Quem vai partir Pois o trem está chegando Tá chegando na estação É o trem das 16 horas É o último do sertão Meu filho do sertão Oi Nós pegamos toda a mudança do Raul Daquilo a casa enorme no Butantã E levamos tudo pro edifício Aliança Foi quando a dona Maria Eugênia Pediu pra me tomar conta do Raul Foi a partir desse momento Ela falou Olha, faça de conta Que você sou eu E eu sou você E ele sabia Que a Dalva era manipulada Pela dona Maria Eugênia Então não beba Meu filho Não pode beber Dalva Cuide Veja quem se aproxima Então o Raul reclamava disso Porque ela criou um amor O Raul me dizia Que achava que ela estava apaixonada por ele É possível Eu acho que era um sonho dela De ser mulher dele Com certeza Absoluto Enquanto ela estava com a gente Eu sacava isso sim Porque a Lena Eu era muito amiga dela Ela era uma pessoa também Muito compreensiva comigo Até esse momento Porque aí foi quando ela veio a mim E falou Como é que vai fazer Você vai ficar com o Raul Ou você vai ficar comigo Aí eu não tive dúvida Eu vou ficar com o Raul Então a próxima vez que eu a vi Ela era Era tipo uma secretária do Raul Estava no show dele Estava brilhando Estava uma estrela Quase todas as pessoas que eu conheço E que converso Fala assim O Raul era alcoólatra Ele era drogado Ele era maluco Mas as pessoas não viam ao lado Do Raul homem Amigo Companheiro Carinhoso Compreensivo Não vi esse lado Eu nunca vi o Raul bêbado Nunca vi Me diga aí o Marcelo Nova O Marcelo Nova Eu me lembro Quando eu estive na Bahia Na época em que Surgiu Um grupo Que ninguém podia falar o nome Camisa de Vênus Naquela época Era palavrão Falar camisa de Vênus Jussá Quem é vivo Sempre aparece Eu lhe devo O primeiro encontro Entre nós dois No palco Eu te sei Até no surro agora E era o auge do punk E quando o Raul entrou Cabeludo Barbudo De bota até o joelho Levou uma vaia sonora Era de uma geração mais velha E imediatamente Eu parti pro microfone Disse Seus imbecis Vocês estão pensando Que se não fosse por causa desse cara Ninguém aqui Ninguém estaria aqui Aí tome lata E a partir daí Se estabeleceu entre nós Uma amizade Que Só se encerrou Quando ele faleceu O Marcelo Ele fez uma fusão Do punk Com o rock antigo E ele justamente Se inspirou no Raul Seixas Então quando ele Se aproximou do Raul O Raul era o ídolo dele Se aproximou Se juntou ao Raul E viu que O Raul precisava Inclusive De um impulso De uma ajuda Pra continuar se apresentando Eu fui Fazer O show de lançamento Do meu primeiro álbum solo Chamado Marcelo 9 Em vergadura moral E o convidei Pra ir até Salvador Porque os pais dele Moravam lá E era uma oportunidade bacana Pra ele estar com os A família dele Enfim E evidentemente Que durante essa Até chegar o dia De embarcarmos No avião Surgiu a conversa Pô Raul Dá uma canja lá No show Eu te chamo Pra você cantar Duas músicas Beleza Beleza Isso nós combinamos De fazer um show Viva 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 Quatro anos Sem pisar no palco Raul Secha Viva 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 a sociedade Alternativa Viva Viva O fato é que Quando o show acabou Eu gostei do resultado Ele gostou do resultado A banda A plateia adorou E nós dissemos Um pro outro Vamos fazer mais uns Dois ou três Pra ver como é que fica E esses dois ou três Viraram cinquenta Eu era uma interrogação Naquela altura E ele era Bêbado Um alcoólatra Um cara Entendeu Não tinha gravadora Não tinha empresário Não tinha produtor Não tinha nada Era um mala A ser evitado No momento em que Eu me vi Fazendo e pagando A feira de Raul Seixas Pagando literalmente Pra ele se alimentar Porra Eu não tô falando De um mendigo Eu não tô falando De um incapaz Eu não tô falando De um deficiente Tô falando de Raul Seixas Cacete O fato dele ter feito Cinquenta shows Em nove meses Fez ele sobreviver Nove meses Ou fez Ele morrer Antes Do que Ou fez ele Não tomar providências Em termos de De se recuperar Também não sei Hoje é dia 4 de dezembro De 1928 Daqui a pouco A gente vai estar lá em cima Esse aqui É Chuck Berry Isso aqui é Diante de Juiz E aí Raul E aí É com beleza Foi demais né Foram cinquenta shows Programados E cinquenta shows Realizados Isso diz muito mais Do que qualquer outra coisa Agora especulação Tem Eu já vi Outras pessoas dizerem Que acharam aquilo Um tanto desconfortável Porque Raul naquele estado E o Marcelo Nova Como se estivesse tirando proveito disso Mas eu não senti isso Cara E você Dalva Não deixa fugir não Você tá aqui mesmo É A rádio tá muito boa É importante pra ele O Marcelo É uma pergunta Assim que realmente Eu fico Sem responder Será que ele se aproveitou Do Raul? Mais outra pergunta Que eu não vou poder responder Na verdade Eu nem fui O cara generoso E caridoso E que muita gente vê E nem o aproveitador E sabotador Que outra parcela enxerga Eu tava fazendo aquilo Basicamente O que eu fiz Porque tem a parte Que ele fez A parte que eu fiz Muito daquilo que eu fiz Era por um sentimento De débito De débito A um cara que Como eu disse anteriormente É um cara que me apontou Um caminho Isso aqui foi a primeira edição De um livro que eu escrevi Sobre o Elvis Presley Então eu recebi um telefonema Da diretoria da Warner Falando que queria Um tratamento total Na boca do Raul Porque você é dentista É Eu Antes de ser Eu era músico Fiquei dentista Voltei a ser músico Nessa fase Que eu conheci o Raul Eu tava Eu tava mais Como Mais na odontologia Fica com certeza Maluco Beleza Nessa Porcaria Raul inclusive Ele veio Ele extraiu Todos os dentes Pra vir pra Bahia Porque quando eu falei Pra ele O que tava acontecendo Ele não acreditou Ele disse Que não tava comendo Nada disso Ele disse Marcelo Eu não tô comendo Nada disso Então pra prova Ele se autoflagelou E com a colocação Dos dentes O ego dele Foi nas alturas Você viu balada sangrenta? Vi Eu tenho inclusive Eu tenho super oito Não tem vídeo Não tem super oito Eu projetei balada sangrenta Uma vez Na parede desse prédio Eu tinha que projetar Uma tela grande Eu fui achar No prédio vizinho Essa tela E nós nos reunimos Aqui E ficava projetando O King Crioli No prédio Nunca iria imaginar Que no futuro Nesse mesmo prédio Fosse residir O Raul VI O King Crioli O Raul O Raul conservou Aquela mesma acidez poética Até o último disco Já com o Marcelo Nova Você vê Quando tem a mão do Raul Ali Tem aquela coisa Mais forte Mais inquisidora Mais questionadora Carvinteiro do universo No universo inteiro Eu sou Todo mundo Entrando na panela Do Raul E do Marcelo Carvinteiro do universo E tem o meu som Não sei por que nasci Pra querer Ajudar a querer Consertar o que não pode ser Não sei por que nasci Não sei por que nasci Para isso E aquilo E o endiço E o Raul De tanto querer Popular Búfalo Pio De Salvador Raul Tá trabalhando pra cacete Né bicho Tô Quarenta shows Já Olá Rio de Janeiro Tá bom Se eu não vir aqui Voltei a vê-lo Com o Marcelo Nova No show Que eles fizeram No Canecão Eu fui lá Falar com o Raul Vi o show Achei bacana O acontecimento A atitude do Do Marcelo Me pareceu A melhor possível Um respeito Uma Uma integridade Assim Sabe quando você vê Aquilo pra mim Era indiscutível Fiquei até emocionado É uma surpresa É uma surpresa Eu quero convidar Ao palco agora Uma pessoa Que durante os anos 70 Foi responsável Juntamente com Raul Seixas Por um dos maiores Textos Que eu já ouvi Ele hoje Se dedica A literatura Escreveu um livro Vários livros Eu quero chamar Ao palco Paulo Vários livros 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 Eu nunca cantei na minha vida A primeira vez que eu cantei Eu brinco até com os meus amigos Foi no Canecão logo Se eu quero E você quer Tomar banho De chapéu Vou discutir Carlos Gardel Esperar por Pai Noel Então vá Faz o que tu quer Escoça tudo da lei A lei viva E foi a última vez que eles se viram E três de pele Tranquilo Porra 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 Dez prazer Vem Porra Dez prazer Relaxa aí Despece aí de polícia Não Tudo bem? Porra 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 Dez prazer Tá bom Porra Porra Eu disse a você, I got a surprise for you, né? Ele disse, tá? Ele disse. Eu vou deixar vocês aí. André, por favor, me fale um pouco do que pra você isso significa, esse encontro. Olha, eu vou te dizer, é um dos grandes milagres da música, isso que significa. Eu vou te dizer, é um dos grandes milagres da música. Eu vou te dizer, é um dos grandes milagres da música. Eu vou te dizer, é um dos grandes milagres. Algumas pessoas queriam, esquecido, abandonado, embriagado. Ele morreu de pé e o mais importante, sendo aplaudido por uma multidão de fãs. O dia que ele chegou aí, eu lembro, né? Meia noite mesmo, irmãos, a hora que ele chegou aí. Nesse dia ele estava bebendo. Ele chegou? É, ele chegou bem chutado, porque eu ajudei ele a entrar, peguei ele na frente, no portão lá. Como ele ficou lá, não conseguia vir, eu fui lá, peguei ele e trouxe, né? Fiz a mão dele no meu ombro, né? Ele estava, vamos dizer, fraco, né? Falei que ele não conseguia chegar até o elevador, eu peguei ele e ajudei ele a entrar no elevador. Pus ele no elevador, apertei o andar, que eu não podia sair da recepção. Aí ele subiu sozinho, né? A Dalva chegou no dia seguinte, né? Não sei, como eu saí daqui, seis horas, nesse horário ela não tinha chegado ainda. Acho que ela chegou tipo umas sete, meia, oito, oito horas. Normalmente, botei a chave na porta, abri, entrei e fui para o quarto chamar ele, porque a gente tinha que sair. Eu pensei que ele estava dormindo, ele estava normal, deitado, como sempre, uma perna esticada, uma encolhida, como ele dormia mesmo, de pijama, normal, coberto. Eu falei, Raul, vamos? Aí eu não vi resposta. Eu falei, ô Raul, vamos? Aí eu falei, não, não acredito. Aí eu entrei, potei a mão nele. Ele ainda estava quente. Porque depois de uma hora, uma hora certinho, depois, foi que eu vim a mim. Que eu tomei noção, realmente, que Raul tinha morrido. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado, e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio de um copo de uísque? Na música que eu deixei pra compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de encontrar a mulher? A mulher que me foi destinada, e que está em algum lugar, me esperando? Embora eu ainda não a conheça? Vou te encontrar, vestida de cetim, pois em qualquer lugar, esperas só por mim. E no teu beijo, provar o gosto estranho, que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar, eu te detesto e amo morte, 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 que talvez seja o secreto desta vida. Morte, 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 que talvez seja o secreto desta vida. Qual será a forma da minha morte? Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida, existem tantas. Um acidente de carro, o coração que se recusa a bater no próximo minuto, a anestesia mal aplicada, a vida mal vivida, a ferida mal curada, a dor já envelhecida, o câncer já espalhado e ainda escondido. Ou até quem sabe, o escorregão idiota, num dia de sol, a cabeça no meio fio. Oh morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato e o homem. Vista-se quanto a mais bela roupa, quando vier e vim buscar. Que meu corpo seja cremado e que minhas cinzas alimentem a erva. E que a erva alimente outro homem como eu. Porque eu continuarei neste homem dos meus filhos. Na palavra rude que eu disse para alguém que eu não gostava. E até no uísque que eu não terminei de beber aquela noite. Que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais. No fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco do amor. Não, 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 não Raul, as pessoas não morrem. A força da imaginação, o blefe do jogador, eu sou, eu fui, eu sou, eu sou o seu sacrifício, a plaga de contramão, o sangue no olhar do vampiro, e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta, perguntas não vão me mostrar, que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim, mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador, a letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, nos pegue-pagues do mundo. Eu sou a mão do carrasco, Sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca na sopa, E o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego, E a cegueira da visão. Mas eu sou o amor da língua, A mãe, o pai e o amor, O filho que ainda não veio, O início, o fim e o meio. 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 O fim e o meio. O início, o fim e o meio. O fim e o meio. Obrigado.